Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre smartphone e sobre Xiaomi, é claro, o queridinho ainda galera. Bom pessoal, se vocês estão tirando fotos e se deparou com a marca d'água, por isso que você caiu nesse vídeo, algo muito chato, eu também fiquei me perguntando como que tirava essa configuração e eu achei e vou mostrar aqui para vocês como que funciona, sem muita enrolação, mas antes eu vou pedir para vocês, clica no gostei, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos lá as configurações. Para quem ainda não viu, vou tirar uma foto aqui do note aqui, do teclado, só para demonstrar aqui para vocês, a marca que aparece, é desta marca que a gente está falando, aparece em todas as fotos e dependendo da câmera também aparece o nome da câmera aqui, no caso, iQuad Camera, não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Voltando aqui numa foto anterior, que eu tirei com a de 48, é uma outra lente, certo? Apareceu aqui a marca d'água dela. Como que a gente faz para remover isso? Canto superior direito, três pontinhos aqui, os três tracinhos na verdade, na horizontal, último ícone aqui da ponta direita, certo? Você vai pressionar, vai abrir essa tela aqui de configurações, famosinha engrenagem com o nome de configurações, vocês vão acessar ela e vai procurar por marca d'água, que está bem aqui no meio, logo abaixo dessas primeiras configurações, celular infos, som da câmera. Temos aqui marca d'água e ela está como ativa, você só precisa desativá-la, você vai clicar sobre marca d'água e aqui você também tem a opção de personalizar, tá? Se você tira a foto e você quer deixar a sua marca d'água, enfim, está enviando uma foto e você quer deixar registrado, que foi você, você pode colocar sua marca d'água personalizada aqui, colocando o seu nome. Vamos colocar aqui tutorial. Salvar. Vamos só demonstrar rapidinho como que vai ficar agora a marca, tirar outra foto do teclado e aqui na marca ele ainda aparece o nome Redmi, mas com o nome tutorial, certo? Vamos voltar então, a gente não quer nenhuma marca d'água, a gente volta em configurações, vem em marca d'água e desativa essa porcaria. Desativamos, vamos tirar outra foto, não, do teclado não, vamos tirar a foto da bateria, não é propaganda duração e vamos ver aqui, não temos mais a marca d'água. Certo pessoal, esta é a dica de hoje, este é o vídeo, se você gostou mais uma vez, deixa um like, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.